Música Definição Antibióticos são substâncias que interferem na capacidade de agir das bactérias, inibindo ou matando-as. São criados a partir de bactérias, fungos ou elementos sintéticos em laboratórios farmacêuticos. A finalidade do antibiótico é combater micro-organismos monocelulares ou pluricelulares, causadores de infecções no organismo. O uso indiscriminado, principalmente sem orientação e acompanhamento médico, pode ser prejudicial à saúde. Além disso, favorece o desenvolvimento de micro-organismos resistentes a determinados antibióticos. É muito importante que você, aluno, futuro profissional da área de saúde, saiba auxiliar os pacientes e clientes de como evitar a resistência com o uso de antibióticos. Atenção para as recomendações a seguir. Deve-se seguir o tratamento conforme a receita médica. Vou mostrar como o antibiótico funciona. Primeiro dia de tratamento. Dentro do quadro, vamos imaginar nosso corpo com bactérias, ilustrados com pontos escuros. Segundo dia de tratamento. Aqui já é iniciado o tratamento de 8 em 8 horas, muito comum na área médica. Veja como o número de bactérias diminuíram no exemplo 2. O medicamento está tendo eficácia. Ele está funcionando como o médico previa. Terceiro dia de tratamento. Agora falta pouco. Faltam 4 dias. O paciente interrompe o medicamento porque se sente melhor. Aqui pode acontecer este erro gravíssimo. Não se pode interromper o uso do antibiótico, pois ainda restam algumas bactérias no copo, como podemos observar acima. Sobraram poucas bactérias e os sintomas da doença acabaram, mas elas ainda não morreram por completo. Quarto dia. Os sintomas acabaram, mas o uso do antibiótico deveria continuar segundo a prescrição do médico, pois as bactérias que sobreviverão, multiplicarão e irão originar-se em novas infecções. Não podemos interromper o tratamento com os antibióticos. Siga sempre a orientação médica. Atenção! Mudaram as regras para a compra do antibiótico. Objetivo, ampliar o controle sobre esses produtos e contribuir para a redução da resistência bacteriana na comunidade. Novas regras para antibióticos entram em vigor. As farmácias e drogarias de todo o país só poderão vender esses medicamentos mediante receita de controle especial em duas vias. A primeira via ficará retida no estabelecimento farmacêutico e a segunda deverá ser devolvida ao paciente com carimbo para comprovar o atendimento. As receitas também terão um novo prazo de validade de 10 dias devido às especificidades dos mecanismos de ação dos antimicrobianos. Os prescritores devem estar atentos para a necessidade de entregar, de forma legível e sem rasuras, duas vias do receituar aos pacientes. As medidas valem para mais de 90 substâncias antimicrobianas que abrangem todos os antibióticos com registro no país, com exceção dos que têm uso exclusivo no ambiente hospitalar. Outras mudanças As embalagens e bulas também terão que mudar e incluir a seguinte frase Venda sob prescrição médica Só pode ter vendido com retenção da receita. Todas as prescrições deverão ainda ser escrituradas, ou seja, ter suas movimentações registradas no Sistema Nacional CNGPC. Atenção! A legislação está sempre sofrendo alterações, sendo acrescido, retirado ou modificado alguma coisa no sistema legal. Assim, será necessário consultar sempre o site da Anvisa para inteirar de todas as novidades, não só no campo legal, mas nas informações necessárias para se manter atualizado nas diversas áreas da saúde. Afinal, agora você será um profissional da área de saúde. Atenção! 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 Atenção!